Música Esse vídeo de um oferecimento gamefam.com.br Games para PS3, PS4 e Xbox One Música Fala galera, salmo aqui com vocês E bem-vindos a mais uma das nossas partidas Do Battlefield Bad Company 2 Hoje eu estou com o Frost Ele está comigo aqui no helicóptero Fala Frost Olá meu amigo, eu vou voltar em um novo episódio Do Bad Shots, do Distrito, do Vehicle, do Machuete Oh, f***, f*** Não tem um bar, está aqui no chão Viva Bad Company, viva Bad Company Onde é o aéreo, onde é o aéreo Pula, pula, pula Pula Boa Oh, está atrás da gente, cuidado em Nossa, 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 nossa Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Marreu Tem mais, tem mais Ah, f*** Ravoc, cara Ravoc Beleza, beleza Tranquilo, cara Vamos lá, o helicóptero já apareceu F*** O cara está aqui no bando Btrrrrrr Batirando de quem, cara? Aaaaaais, como a gente atingiu, como a gente atingiu, a gente atingiu, mas o que? O que? O que? Ah, esse não lembro, cara Sinceramente Não tem zoom, não tem zoom Não tem zoom Não tem zoom Não tem zoom Onde está ele? Onde está ele? Caramba! Temos um tanque enemy Onde está ele? Onde está ele? Espere aí, filho Fique, filho Jesus Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Eu estou com o engenheiro Eu estou com o engenheiro, vou pousar aqui Fica parado, helicóptero Entrei Fica! É o tanque nosso O burro do tanque nosso Eu estou com a explosão Vamos lá, para o diretor Beleza Estimulando que eles estão e em alguns Nada, de apontar para o inimigo Ele vai abrir E aí E aí Bora, 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 helicóptero Ah, ele é mais tira Puta sem bala Ele tá na porção de damage Ele não viu a gente não GG É, eu acho que você tem ele Onde tinha aéreo, onde tinha aéreo? Bombardinha aí Boa, ele morreu, morreu, morreu já GG Go A Calma, calma, vamos ajudar aqui Vamos ajudar aqui Ali, 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 é o tanque Oh, pula, pula, pula Vai dar tanque Ataca aqui Die, bitch Oh Oh Ah, da onde, cara? Pra trás Tá vivo ainda F*** você, bitch, é Dê-me seu sandwich, bitch Helicóptero Helicóptero, hein? Vou tentar acertar ele com o Darth Oh, oh, tanque Ah Ninguém aponta pra nada, velho Esse time lixo, nossa senhora Ó, a gente tá primeiro, cara Tânque Tânque Tanque, tanque, frost tanque Meu Deus do céu, cara Não fica parado Tá no bando, hein? É o tanque que me matou, cara É o tanque que me matou, cara F*** F*** Helicóptero, Helicóptero Granada, granada, tem alguém debaixo da gente Ah, f*** Ah, velho Caiu, Havoc, hein Estão descendo aí A galera pegou o B já? Go, go, Buzz, go, Buzz De Helicóptero Buzz? Não, o cara já vai pegar Ah, f*** Boa Hahahaha 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 O cara só piloto Tá ficando esperando do lado, velho É pra subir Quando você não só piloto É pra subir Aperta F2 Vai, ó Vamo, vamo, vamo De longe, ó Vamo fazer o trabalho de drone aí Ali tem um tanque, hein, cara Onde eu tô atirando, cara? Tem um tanque Ali, ali, ó É É É É É É É Dois tanques, cara São dois tanques, cara Eu vou botar Frost, vai Vai, é o tanque debaixo da gente, cara Debaixo da gente, cara Debaixo da gente, cara Eu vou botar Os caras, os caras aqui, os caras aqui, os caras aqui Morreu os dois Ali Morreu Os caras estão tirando com um tanque na gente, hein, cara Vai, vai, Frost, vai, 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 vai Aquilo é sexto Veio o tanque, mas explodiu já? Não, né? Ah, porra, nós temos um tanque hostil, nós precisamos de 18 armas para entrar em uma posição Vem aqui, me envolve, morreu, morreu, só para o morreu Ah, tá ok Ah, tem alguém que está tirando com um rocket aí, cara Viu? Ali, ali, está por ali Você põe ele nas árvores aí, cara Na casa Ah, vai, vai, vai Frost, eu não tenho onde... Ou, não Sei lá Eu vou mudar agora, cara Pegou a gente de longe O que é que você tem que fazer aqui, com zoom, etc Não tem zoom aqui? Não, não tem zoom, não Eu vou colocar a fumaça agora, hein Pronto, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, que helicóptero está aqui Ó, hoje vai ser pisou de helicóptero, hein, galera Uma lição de helicóptero Não, 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 não Frost, respawn, 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 respawn Ah, Frost, cagou nessa, hein, velho Tu vai ficar aí Vai ficar aí Eu vou fingir que eu não sei pilotar Mas, que merda é essa? Eu não sei pilotar, cara Mas que merda é essa? Eu não sei pilotar, cara Ah, lá, 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 lá Ah, ah, ah Cara, eu nunca desci, velho Ah, ah Ah, 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 lá, 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 ah 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 Eu quero não quer sair velho, não tem jeito. Bom, vou tentar fazer alguma coisa, se aí eu morro. Não, aí matar amigo não dá, né velho. Você está perdendo já? Já volto, já volto. Já vai morrer aqui. Vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Da onde, cara? Nossa senhora! PP2000 lá no PQP, velho? What the fuck? Eu vou voltar lá e vou pegar o helicóptero e vamos embora, cara. Eu vou meter bala nele. Lá na... Cadê o helicóptero? Por que a casa está caindo aqui na nossa base, velho? Porque a gente não vai me tirar ele lá. Está aberto. Bora. Direção lá, hein. Direto para a... Vamos pegar ela. Eu já peguei fumaça. Fumaça X, né, cara? Hein? Não, é isso. Ok, né? Não, é isso aí. Não? Não é. Procura para mim qual é, cara. Vamos fazer o helicóptero aqui. Cara, qual é para a fumaça? Esse jogo é tudo diferente, cara. A gente está levando tiro do antiaéreo. Vamos. Ah, cara. Cadê a tecla do caramba do antiaéreo, velho? Da fumaça. Que merda. Não, não. Não, não. Eu sou só por aí, cara. Eu sou só por aí, cara. Ai, cara. Decento, um. Decento, uh. Decento, arroz, espaço. Cadê, 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 fumaça? Cadê o fumaça? Cadê o fumaça? Cadê o fumaça? Se tem fumaça lá velho Tá no Sport3 se não tá lá Cara, vou pegar Cadê você? Deixa aqui o piloto Vambora O único que tem jogado Olha ali o helicóptero deles De ataque ali ó Tá vendo ele? Consegue? Vai Cala a boca Cala a boca Aí ó Pula, 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 pula Sai correndo da zona Vambora pra lá, vambora Olha o mochicinho ali nele, caralho Não Ok Vambora Vambora Morrer Pegar um antiaéreo Cara A gente tem que derrubar esse helicóptero velho Pegando dinheiro Esse bando de noobs aí que tá aqui com a gente Ah Saiu no helicóptero de novo Ah, vou de tanque também Cadê o fumaça velho? Aonde que tá o flare? Sei lá Ah Ah, botão direito o frost Tá louco né cara Esse mapa aí é o Heavy Metal galera Ah Ah Primeiro, segundo, o Frost e o Ghost Mostra Mostra Só pra ver né cara Vai 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 Cadê ele? Morreu! What? UAV, velho. UAV, cara! Tu tá de brincadeira com o time? Olha o nosso time tá fazendo o que, cara? Aí, ó. Estão no helicóptero brincando de novo. Ele não sabe pilotar, ele fica ali, cara. Dá um susto nele. Dá um susto nele. Vai, cara. F***! Vamos, helicóptero de transporte, Frosty. Vamos lá por cima. Ah, sai pra lá. Ah, vai. Vai pra esquerda, hein, que eu tô indo pra esquerda. Vai ali, helicóptero deles. À esquerda, 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 esquerda. Vai, 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 vai. Detonar eles. F***! À esquerda, velho! Ah, eu só encontrei um tanqueiro. Onde você tá indo? F***! O que que tava fazendo? Dava pra detonar eles de boa, cara. O que que tá indo? É, eu só encontrei. Ae, com um time desses aí, cara. Tá pra esperar muito, né? Olha onde que tá o nosso helicóptero aqui, ó. Lá da base. Aí, eu vou, vou. Eu vou, vou pra onde, cara? Pilotei. Tu vai pilotar? Eu vou pilotando. Como que vai? Eu vou pilotar. Ah, beleza, vai. Ah, meia. Contacto, à esquerda. Eu vou pilotar. Tô nela, tô nela. Vira, 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 vira! Não me tirei ali, não. Então desce, 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 desce que a gente pula. Desce que a gente pula. Ei, eu tenho um... F***! Eu preciso de você ficar tranquilo. É só que você tem que ir. Porque você tem que ir. Nossa senhora! Um sniper, cara. Ai, 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 ai. Cara, eu vou nascer e vou pra lá. Que a galera tá chegando já. Nascer. Vou tentar defender e vou embora. Vem comigo no tanque. Estão chegando, estão chegando, estão aqui embaixo da gente, aqui embaixo, ó ó ó ó, tá chegando na estrada, tá vendo? Ali ó. Mata! Morreu um, tem mais. Nossa, da onde, Frost? Da direita, tem alguém na direita. Sim, sim. Não, não acredito que acertou a gente de RPG, velho! Morreu, tá morto esse arrombado aí, cara. Ah, ah sou, Sammy, ah sou o Lugudan, C, vá, C. A gente tá perdendo o C mesmo. Estão aqui dentro de casa, hein? Estão aqui dentro de casa, hein? Estão aqui em forte, velho. Como aqui? O que é isso? O que é isso? Aaaaaah! F***! RPG! Nuke! Nós perdemos a base de poder Próximo, negócio é o seguinte, cara Eu sei Negócio é o seguinte, cara É descer e pular, hein? Ah, que suicídio, velho Que suicídio, cara Tu desceu? Hum Cara, acho que o negócio é pegar um Ah, f*** Suicídio Fica longe, hein, cara Vou tentar pegar de fato, se eu conseguir Vou tentar pegar de fato, se eu conseguir Vou lá O cara tá tirando do sniper O que que massacrou a gente aqui, cara? Ah, é o tanque Ninguém aponta pra nada, velho Ninguém aponta pra nada Tô morrendo mais que matado Nunca aconteceu isso comigo, velho Próximo, helicóptero Próximo, tonque Atira nele, cara O que que tá esperando? Yes, bitch Get down Boa, boa Helicóptero Ah, 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 chone Tonque Oh, cara, estamos tirando o diabo Vamos lá Ah Ah Ei, cara, você é o que temos na esquerda Tô mora quieto na cabeça Tá feliz agora? Tô mora quieto na cabeça Tá feliz agora? Não é que vai ter Vou aparecer não Fica, 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 fica Fica preparado que eu vou descer na Ah, cara, mas responde instantâneo, cara Responde, hein Agora Amo, por aqui Quem é o tanque ali, Ferrar, quem é o tanque ali Pegar o tanque, tentar fazer Bagunça aqui Parque de identificador em lugar Arquiteto, gente, acompanhe o fogo Ah F*** Pink, f*** Pink Ah, cara, tô de brincadeira, velho Ai, ah Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, segura a onda, segura a onda Desceu, 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 frost Ah Tô chegando a ver com os inimigos Ah 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 Pensem de opção Como é que eu faço? Escaip De cima Por exemplo Onde até lá?! Escuro, mas... Que f***? Quem está atirando a mim cara? Helicóptero A talks boy Cara, tu irá ficar mais assim, é? Então vem.. Onde você vai? Vai ficar ali Fiquei! 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 Fiquei, estou voltando! Ah, eu não vi o N ou o M ou o M. Olha! Ah, meu Deus, meu filho, puta! Deslocar, cara! Caramba, caramba! Nossa Senhora! Tá acabando, tá acabando... Detonaram mais gente! Vai, Frost, vai! Preparo, b-shot... 3, 2, 1... GO, ODTOK! Tô tirando na gente, hein. Cuidado! Ah! I can't be a peça! Mata também, Ringo Granato! Não, não dá, não dá cara, não dá pra levantar o time desse aí cara, não dá. Vai pra onde cara? Xô 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 Bitch O cara tá aqui ó, vamos de helicóptero próximo, mas GG já cara Ah mano, sai Mas foi uma partida legal cara, não foi tosca não O tanque chegando Vai Frost Ó, ó esse mal da colina aqui Frost, cheio, 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 se tu quiser matar, mata logo, mata logo Eu tô levando tiro, não tinha erro cara, pode descer, pode descer Ei, onde tá indo? Achei Nossa Fiz pra as 12 lá na PQP velho, vê se pode E aí, tem alguma coisa pra nós? Ou pra cima Achei Vê o que chega na C Eu tô na C mesmo Já vai acabar velho, 17 pontos Vou esperar algum carro aqui Vou me pegar aqui, eu nasci ó Vou massacrar eles vir longe aí ó Vê o que? Vê o que? Vê o que? Vê o que? Não, vai acabar a partida, o cara me deixou aqui Ó, 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 ó Ó, Frost matou nada ó Até agora Frost matou nada Vê o que? 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 Tinta bem legal, galera, no mapa Heavy Metal Bem louco A gente se vê na próxima Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha Se você gostou muito, deixa seu favorito também Valeu, falou Fala tchau, Frost Falou Tchau É isso aí, galera, vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like Se você gostou do vídeo Se inscrever no canal se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir Minha página no Facebook Barra SiriusanBR E me seguir no Twitter Arroba SiriusanBR A gente se vê na próxima Valeu, falou Abraço do Siriusan Sam, I am